A nossa equipe acompanhou hoje o corpo de bombeiros que foi chamado para uma suspeita de incêndio aqui na cidade. Os bombeiros foram chamados pelos homens da guarda municipal que viram fumaça em um imóvel na avenida Jorge Schumelfeng. Aqui funcionava a antiga sede da guarda municipal. A fumaça indicava chamas dentro do barracão. Foi preciso estourar o cadeado. Quando a guarda e os bombeiros se aproximaram, viram dois andarilhos tentando fugir do local. Segundo os GMs, os dois estavam queimando fios de cobre que teriam sido roubados ali mesmo, na antiga sede da guarda. Aí eu entrei para ver, peguei os dois correndo no fundo para pular o muro com a caixa do cobre. Estavam botando fogo nos fios que tiraram da sede. O queimou todo o plástico, está só o cobre ali na caixa. Aí bordei os dois já pulando o muro para os fundos. Os andarilhos disseram que moram na cidade de Franca, São Paulo. Um tem 37 e o outro 29 anos. Depois da checagem, os dois foram liberados. O imóvel, que está esquecido, é de domínio do Estado e está sob responsabilidade do IAP. E a segunda edição do Diálogo Sem Fronteiras traz um ciclo de palestras da revista abordando assuntos contemporâneos da sociedade de forma gratuita. Este ano terá a presença do juiz Marlon Reis, idealizador do Ficha Limpa, deputada Carla Preto de Missões, da Argentina, e falando da importância da integração nacional. Uma mesa de debate com Gilmar Piola, Emerson Zotti e Francisco Marquiorato e também Diogo Bussi. Hoje a gente está vivendo num período que está tudo se transformando. Então a gente está fazendo parte de uma nova história. E é um momento muito importante, não só para o mundo, como para o país, em discutir temas importantes, como política. O juiz Marlon Reis vem com uma visão lá do Maranhão, de uma luta que ele teve para implementar a lei do Ficha Limpa, uma lei, segundo os deputados, desnecessária, porque era uma lei que se fosse esperar por eles nunca ia ter ocorrido, mas a sociedade se uniu, se organizou e conseguiu levar lá para cima e não tinha como eles não aprovarem. Agora a luta continua, a gente tem que ver e o depois. O que a gente precisa fazer agora? Uma reforma política? A gente precisa discutir um pouco isso. É um tema delicado que hoje a gente vive num mundo binário, ou você desse lado ou você do outro, mas a gente precisa estar conversando. E a revista traz isso de uma forma partidária, nada ligado a partido político, e sim a sociedade se organizando, discutindo e ela mesma buscando uma solução para o futuro do nosso país. Onde vai acontecer e quando? Vai ser no Recanto Parque Hotel, dia 20 de novembro, sexta-feira, começa às 16 horas. Está aberta toda a comunidade, só as inscrições são limitadas, porque o espaço físico é limitado, então eu peço que todo mundo entre no site, www.dialogosemfronteiras.com e ali você pode estar se inscrevendo gratuitamente, esse é o meu e-mail de confirmação, e a gente vai esperar vocês para participar no Diálogo Sem Fronteiras 2015. E no Centro Universitário UDC está sendo realizado o Sétimo Congresso Internacional de Sustentabilidade. A semana na UDC começou com mais um congresso. Desta vez foi o Sétimo Congresso Internacional de Sustentabilidade para o curso de Engenharia Agronômica. Teve início segunda-feira e vai até quarta, trazendo diversas palestras para os universitários. Estamos trazendo palestrantes de várias áreas, para estar passando para os alunos o conhecimento, trazendo conhecimento de fora, mostrar o que está acontecendo no mercado de trabalho, trazendo novidades para os alunos. Essa é a grande função, colocar o aluno próximo do mercado de trabalho. A primeira palestra mostrou aos alunos o que é necessário para que eles possam ser profissionais empreendedores. Nós vamos tratar de uma questão bastante importante, especialmente para os acadêmicos, que são os desafios e as oportunidades que existem hoje na agronomia e para os profissionais da agronomia e os engenheiros agrônicos. Nesses aspectos nós vamos levantar um pouco a questão do empreendedorismo, as questões da economia do nosso país, a questão do sustentáculo que é hoje a agricultura de uma forma geral, em todos os campos, gerando recursos para o nosso país. Mas também vamos procurar tratar um pouco da questão da alimentação segura, suficiente e de qualidade, que os engenheiros agrônicos podem participar ativamente, devem participar e que tem um papel fundamental na sua preparação, no seu desenvolvimento, desde a produção do campo, a preparo do solo para o plantio, até o acondicionamento, a distribuição desses alimentos, a armazenagem desses alimentos nos diversos centros de produção. Já a segunda palestra tratou do contexto tecnológico na produção de milho. Produção do milho no enfoque tecnológico, no contexto da tecnologia. Tanto no contexto da produção a nível de produtor, como as tendências do mercado e também dos novos materiais que vão surgir no futuro próximo. É de fundamental importância trazer as informações do setor produtivo para dentro da universidade, no intuito de valorizar a profissão do agrônomo, a profissão de agronomia, que muitas vezes é tratada como uma profissão como outra qualquer. Na verdade, ela tem uma função primordial, principalmente na região oeste do Paraná, que tem uma importância muito grande para a agricultura. É importante que os acadêmicos de agronomia fiquem sempre atentos com o que está acontecendo no meio ambiente. Uma das tarefas do engenheiro agrônomo é produzir de forma sustentável, observando a questão do meio ambiente, a proteção do meio ambiente. Cada vez mais usar produtos de forma adequada para que o consumidor tenha segurança naqueles alimentos que ele vai consumir. É importante conscientizar o agrônomo. Não é só colocar veneno, e se a gente trabalhar sem verificar o que está acontecendo no meio ambiente, sem fazer de maneira sensível e não degradar o meio ambiente. E por hoje é só. Você pode acompanhar esta edição do DC Notícias ao longo da programação da Foz TV ou então pela internet. É só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com.br Até amanhã. Até amanhã.